A jogada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer, Deus quiser quando eu voltar O mar, o peixe bom, eu vou trazer, meus companheiros também vão gostar E a Deus do céu vamos agradecer Adeus, amor, mas cada um não me deixe assim Vou passar pra ter momento, meu bem, pra não ter tempo Vou fazer sua caminha, meu bem, perfumada de alegria Vou fazer sua caminha, meu bem, perfumada de alegria